A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chamei-a aqui porque sinto quando está em teletrabalho. A comunicação consigo não é fácil. A sua concentração está diferente e ambas sabemos que algo se passa e temos que fazer alguma coisa. Sim, tem razão. Eu também já passei por isso. E vou ajudá-la. Se a vítima ou conhece alguém que sofre da violência doméstica, peça ajuda. Ligue 112 ou 800 202 148 ou SMS 3060 Não está sozinha.